Quando até o prefeito Eduardo Paes fala que eu sou um dos vereadores que mais trabalha no Rio. Dos mais faladores, isso que eu vi aqui travar o discurso dele, dos mais chatos, vereadores, cobre, é persistente, isso é muito importante, né, isso é muito, isso é elogio pra vereadora, a gente diz que o cara é chato, ele é especialmente chato.